Vamos para Brasília, vida real. Está depondo hoje na CPI o empresário Luciano Hang. E o Cristiano Vasconcelos vai atualizar direto à Capital Federal como é que está a situação e por que exatamente a sessão foi interrompida. Os ânimos aí esquentaram, Cristiano? Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos. Esquentaram sim agora há pouco. O empresário Luciano Hang chegou aqui por volta das 10 horas da manhã. A sessão começou por volta das 10h40. Ele foi convocado aqui à Comissão Parlamentar de Inquérito para prestar alguns esclarecimentos sobre assuntos como um possível financiamento de blogs bolsonaristas que espalham fake news sobre a pandemia da Covid-19 e também a defesa dele ao tratamento ineficaz da doença. Antes de entrar para depor, Luciano Hang veio até aqui, deu uma declaração à imprensa, disse que ao contrário de vários outros depoentes, ele não buscou na justiça um habeas corpus preventivo para ter o direito de ficar calado ou até de não ser preso e que está à disposição dos senadores para falar o tempo que for, mas também que quer ser ouvido. Vamos ver o que ele disse. Com muita tranquilidade, muita serenidade, com paz e amor no coração, com o peito aberto, sem habeas corpus. É muito importante. Eu acho que quase todo mundo que veio para a CPI trouxe um habeas corpus. Desde o princípio, eu avisava aos meus advogados, eu não preciso de habeas corpus. Hoje, eu vim aqui com o tempo. A minha agenda está aberta para os senhores senadores. Eu posso entrar agora às 10 horas, sair às 10 da noite, à meia-noite. Quero dar tempo para os senadores poderem fazer as suas perguntas, mas também quero tempo para poder dar a minha resposta. E como você falou, Polito, o clima esquentou agora há pouco. A sessão foi suspensa porque houve um bate-boca entre o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, e um dos advogados de Luciano Hang. Ele foi retirado da sessão. O presidente Omar Aziz pediu para suspender por cinco minutos. Luciano Hang vai ficar acompanhado agora apenas de um advogado. Ele trouxe dois, um foi retirado da sessão e a gente segue acompanhando tudo aqui direto de Brasília, Polito.